Put the music back on Silent B to B Silent B to B Se você pode fugir, mas não vai te caçar Mira da R pronta pra atirar Se é safado, não vai te cobrar No meio da mata, vamos te matar E Deus tá comigo, e ele nunca falha Tô pronto pra guerra, pronto pra batalha Pega o teu quadro, porque não arruma nada E vamos explodir, como é impressionado Com o varejador e varejando o seu rato Mas a minha vida pode ser fracassado Cheio de chiotes, pilão transuado Se cair na cela ou o pote arrancado Tá achando que é a GTA O que sim, não te acertar Tem na cabeça, frota um lado na reta Que cê vai sair furado Meu Lázaro, mas pra mim é Se você pode fugir, mas não vai te matar Mira da R pronta pra atirar Se é safado, não vai te cobrar No meio da mata, vamos te matar E Deus tá comigo, e ele nunca falha Tô pronto pra guerra, pronto pra batalha Pega o teu quadro, porque não arruma nada E vamos explodir 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 E vamos explodir